Tudo bem pessoal, sou Leandro Latu, músico e professor e nesse vídeo eu vou falar qual a diferença entre os amadores e os profissionais no estudo do violão se você achou interessante esse assunto aí, já deixa o curtir se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho para receber os novos vídeos é claro que esse título aí é para chamar um pouco de atenção eu vou explicar um pouco sobre isso porque não tem grandes benefícios nem estou falando mal de amadores nem profissionais inclusive uma coisa que é muito importante para quem trabalha com música se você é estudante e está pensando já em se profissionalizar ou já é profissional é a coisa de manter o amadorismo o que é o amadorismo? é você fazer uma coisa sem pretensões, de ganhar dinheiro e tal, é por amor então isso é muito legal, tentar manter essa fagulha independente se você é profissional, se você já faz isso há muito tempo e quer se profissionalizar porque tem a parte chata, às vezes você tem que estudar quando não tem vontade e tal mas é muito importante manter isso aí, então não estou falando mal não, não tenho nenhum preconceito profissional é mais quem vive disso, quem tem que pagar as contas aí com o dinheiro daquela profissão no caso música, violão, aulas, performance, shows né então a primeira coisa é isso agora assim, no começo, você começou a estudar e tal decorar é importante não tem por que saber um monte de coisa formação de acorde partitura e tal você tem que, primeiro eu penso muito em instrumento quem conhece o canal sabe como um pouco de esporte você tem a parte técnica, a parte mecânica ali então não tem por que ficar estudando um monte de coisa, preencher a cabeça com um monte de nomes se você não tem uma mecânica, uma coordenação para tocar música simples, movimento simples do violão né, então isso é muito importante, só que assim tá bom, isso no começo, agora por quanto tempo você vai ficar nesse nível né, e tem muita gente que sente que não evolui até não para muito para pensar nisso mas você pode pensar nisso agora fica a sugestão, há quanto tempo você toca violão você estuda, você sente que você está se desenvolvendo ou sente que você está fazendo sempre as mesmas coisas com as mesmas dificuldades, os mesmos erros é a questão de avaliar né, então ali o que muda num profissional, o profissional muitas vezes tem você tem shows com frequência você é chamado para tocar em eventos e tem pouco tempo para se preparar então você é obrigado a fazer rapidamente a pegar uma música rapidamente com qualidade né, você vai tocar num casamento tá tocando muito no casamento antes da pandemia se você tocar mal no casamento você não sai vivo então é muita responsabilidade né, é um momento muito importante ali para o casal, para todo mundo claro que em qualquer evento é importante essa qualidade da performance então assim, você não dá para depender só de decorar num nível desse né, então se você já treina num nível pensando num um nível igual a um profissional mesmo não sendo sua qualidade de performance vai melhorar muito mesmo que você for tocar para sua namorada namorado para sua família né então aí que fica importante não só decorar e aprender outras coisas né, teoria, partitura, divisão rítmica né, tem aquele livro bem famoso o Pozzoli que desenvolve isso não só o ouvido o ouvido é uma coisa que ajuda muito na música é muito importante você vai desenvolvendo ele naturalmente a medida que você vai prestando atenção você vai tocando junto com as músicas e tal treinando com o metrônomo o que seja, coisas desse tipo então, essa é uma coisa que é importante né, ali, sistema 5 teoria, formação de acordes porque se você, às vezes você está na dúvida você vai errar você tem outros pontos para se ancorar né, campo harmônico ah, aqui eu sei que a percepção musical eu sei que a nota agora está indo para frente e tal certo então, essas coisas aí se você já está num certo nível já está com um certo tempo tenta parar de decorar certo não, isso aí no começo é importante mas o quanto antes você sair disso é importante não sei se você estuda sozinho se o seu professor te ajuda nisso talvez ele também não pense muito nisso fica o convite aqui eu tenho os dois cursos o primeiro ano de violão e de fingerstyle fácil e tenho alguns horários para a aula se você quiser me chama aí se inscreve no canal escreve aí o seu comentário o que você acha disso sugestões para novos vídeos beleza? sou Leandro Latu um abraço e bons estudos e boa tarde o senhor se inscreve no canal e boa tarde é só um abraço tesized